fala aí galera boa tarde um abraço mais um equipamento do nosso amigo francis que vai ser num rádio que ele mandou aqui pra mim disse que o rádio não tem recepção em am se não me engano acho que é um rádio segunda linha pelo que nós tinha conversado e o rádio não tava recebendo isso tá Vamos ver qual é o pé desse radinho Procede, tá vendo? Não, recepção nenhuma Potência tem, igual ele falou Oi, oi, transmissão tem Oi, 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 oi Provavelmente deve ter queimado Deve ter dado pau Ou em alguma das FIs Ou o próprio filtro 455, né? Então vamos abrir o radinho e vamos achar o defeito aí Provavelmente vai ser filtro Vamos dar uma olhada? Voltei aqui só pra falar que pra abrir o rádio tá fácil Só tem quatro parafusos no rádio Só tem quatro parafusos no rádio Eita meninos Só os quatro daqui desse lado Do outro lado não tem nenhum Oxê, oxê, cadê os parafusos do rádio? Pode ser É raro ser, né? Mas pode ser até mesmo oscilador, né? Mas chave de banda A chave de banda geralmente não passa potência, né? A segunda linha O rádio está no seu estado Quase que original Já foi feito sintonia Não, foi mexido bastantinho sim, viu? Bom, vamos lá, turma Vai arrumar o rádio Que conversinho não arruma rádio não Radinho Deu trabalho Não sei O que que aconteceu Mas Vou tá explicando aqui Tá? Filtro Troquei o filtro Falta alguma perninha aqui desse filtro Mas é perninha de aterramento Mesmo assim teria que funcionar Mas já tava com deficiência Certo? Os dois capacitores C19 e C20 Tá? Também vazados e ressecados As três bobinas, tá? Eu vou tá mostrando aqui Essas três bobinas Peraí se dá pra mostrar aqui Ó Tá? FM, CW e AM, tá bom? Troquei elas Ou por que que eu troquei elas? Não que ela esteja ruim Só que Elas Derramaram o esmalte dentro delas E elas não viram Então Absolutamente travada Tá? E eu tinha aqui justamente Cadê? Deixa eu pegar o doador de órgãos Tá? Segunda linha também Pode ver aqui As três bobinas que tava aí Mais o filtro Eu tirei e passei Pra aquele rádio ali Que graças a Deus Já tá pronto, né? Deu um trabalho Não foi Eu nunca apanhei tanto de um rádio assim Em recepção em AM Mas desse aqui Apanhei bastante, tá? Então vamos lá Pra a gente ter esse resultado De um rádio que nem encheava em AM Ó USB USB LSB Pediu pra mim fazer um... Ó FM também, ó Ele pediu pra mim também tá fazendo um retorno do rádio Oi Tá aí, ó Retorninho feito Oi Olá Banda Banda Oi Oi Tudo igual Funcionando bonitinho Agora só vai ver se nós acham alguém, né? Com esse QRM Bravo, hein? Tem algum colega aí que copia aí? Testando o rádio aí? Boa noite Esse horário é meio difícil, né? Horário do QRM Bravo Me lembro, pois Chegando ali em cima, mais Aqui, ó Pois, tio Tá joia então, do barão É, o QRM tá forte, né? Vai chegando esse horário aí O QRM só o chadeiro Você tá doido? Arrumei o rádio aqui O rádio tava com problema na recepção De tá transmitindo Aí tava transmitindo Só não tava escutando Agora eu escutei o senhor aí Eu fiquei feliz, velho Ó, exato, barão Ficou friado ou bom então Com o bichinho chegando em cima Sem nenhum chinhozinho Tá joia, tubarão Você tava até chegando bacana Show de bola, hein? Tá bom? Deus abençoe aí, TKS pela reportagem, hein? Deus abençoe mesmo Um abraço Tchau, tchau Valeu, tubarão TKS aqui, papai Esperando a menina já já Boa noite, senhor E é isso aí, ó Finalizado O radinho do France Todo alinhado Potência, recepção, tá? Show de bola Deu um trabalhozinho Mas vencemos Isso É bom que a gente aprende, né? Em tudo Esses anos Mexendo com o radinho Eu nunca tinha pegado Um defeito desse Desse Aí De De não ter a recepção no AM E esse foi pra acabar, né? É uma recepção assim Eu já peguei Esse defeito E ali trocava de outro Trocava o O O filtro Boa Tava resolvido Mas Assim Múltiplo, né? FI colado É É Capacitor ressecado Aí Foi pra acabar mesmo, hein? Mas valeu Deus abençoe aí Vamos que vamos, gente Um abraço Tchau, tchau, fui!